Finalmente, hoje é 3 de março de 2023, uma sexta-feira. Dia de assistir de uma vez por todas a adaptação de Days Jones e T6. Primeiramente eu vou dividir um detalhe sórdido com vocês, né? Que eu vou negligenciar a minha vida hoje na minha casa, que tá uma zorra, pra o quê? Pra assistir Days Jones e T6. E eu sei que talvez você esteja cansado de ver todo mundo aqui no YouTube falando sobre esse assunto, mas gente, é Days Jones e T6, é a série, a tão esperada série da adaptação desse livro, e cara, eu já tô nervosa antes de começar. Então esse vlog é um vlog onde vocês vão ver aí a minha reação perante a série, e iremos discutir aí algumas diferenças, né, que está tendo ou não do livro pra série. Então, gente, quem não leu o livro, quem não viu a série, quem não quer pegar spoiler, não sei se esse é o vídeo ideal pra você. Mas se por acaso spoiler pra você não é um problema, fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sei que tá todo mundo falando disso, e eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, porque eu vou me permitir assistir um episódio só nesse momento, e depois eu tenho que tocar a vida, e eu não sei como que vai ser, quando que vai ser, o que que eu vou fazer pra assistir o restante da série. Então me acompanha aí nesse vlog, vamos descobrir juntos no que tudo isso vai dar. A minha TV, ela é uma Smart bem antiga. No caso, ela não pega os aplicativos novos, o meu software, ele já não atualiza mais. Pra eu assistir a Prime, a Disney, qualquer outro aplicativo que não seja a Netflix, eu tenho que colocar o meu notebook aqui no cabo USB, USB não, HDMI. Então já tá tudo conectado, e bora lá, vou fechar a janela aqui, senão, né, não vai ter condições de ver nada, e vamos assistir! Eu preciso dizer pra vocês que eu tô gostando muito, muito, muito da série. E cara, nossa, teve aquela cena agora, no primeiro capítulo, da Daisy, tipo assim, mano, vai se f***, eu não quero ser musa de ninguém, eu sou artista, sabe? E cara, que cena! Eu simplesmente amei, Daisy é tudo pra mim, te amo, Daisy. Gente, maravilhoso! E a Karen, entrou uma fala dela na entrevista, falando assim, que o cara lá, o produtor, não sei o que ele é direito, mas ele falou pra ela usar roupa decotada, né, na banda, e ela falou, eu não vou usar, tô amando, tô amando, o que que é isso, essa série? Eu tô amando, Simone, Simone! No primeiro capítulo, ela já ganhou um espaço, assim, né, já, tipo, a Daisy teve aí suas cenas junto com ela, e é tudo que eu imaginei, Simone é tudo que eu imaginei na série, tá sendo Simone também, tô amando a série. Agora tem que parar, porque eu tô em cima da hora, pra fazer minhas coisas, meu serviço, e aí eu vou ver se hoje à noite termina de assistir. Eu pensei em fazer hambúrguer, mas, gente, fiz faxina, tô super cansada, então vamos de pizza hoje, olha que delícia! E o Lucas foi no mercado pegar umas coisinhas que eu precisava, e eu tô só esperando ele chegar, pra gente devorar essa pizza, e assistir The Jones. Eu vou começar falando que eu gostei, gente, eu gostei muito do que eu vi, do que a Amazon preparou, do que a Amazon trouxe. Existem suas diferenças entre livro e série? Existem e sempre vão existir, porque nas adaptações eles colocam tudo, adaptam tudo, de uma forma que fique melhor para o telespectador, né, pra série, pra pessoas que não leram o livro, enfim, gente, existe toda uma diferença, sim, e sempre vai existir. Desde que eu coloquei isso na minha cabeça, pra assistir qualquer tipo de adaptação, eu sou mais feliz com as adaptações, porém, não é todas ainda que me convence, tá? E tenho as minhas ressalvas, é claro, tem diferenças que pra mim foram gritantes, e bora lá, vamos começar a conversar, né? Pelo primeiro episódio, eu simplesmente amei, amei, porque, assim, bateu muito com o que eu esperava, e do que eu estava pensando, né, que era uma série ao estilo documentário. Então, os atores, eles estão ali, né, conforme no livro, dando uma entrevista, contando, né, sobre o que aconteceu com eles há anos atrás. E isso é apresentado pro telespectador de uma forma como se a gente estivesse dando início a um documentário de TV, onde é falado que a banda, ela começou em tal ano, depois em tal ano ela se separou, sem ninguém saber o motivo, sem eles nunca vir a público contar a história, e que essa é a primeira vez que eles estão ali contando. Então, eu já gostei muito disso. Pra quem não leu o livro, eu acho que fica muito bacana esse tipo de apresentação, ficou show pra mim, tá ótimo. E aí, a gente tem a Daisy, criança, né, então, nós começamos já conhecendo um pouquinho do passado dela, e tem a cena com os pais dela. Tem uma hora que a mãe dela fala pra ela assim, cala sua boca, ninguém quer ouvir a sua voz. Você tem noção, uma, do que falar isso pra uma criança, e outra, uma criança que sonha em cantar, né, em usar a voz dela, né, pro mundo ali, pras pessoas. Cara, aquilo ali me arrepiou, foi chocante, sabe? Eu fiquei tipo, meu, que freudis, né? Mas, enfim, conhecemos um pouco da Daisy, algo que acontece com ela ali, com seus 15 anos, mais ou menos, de idade, onde ela é corrompida de uma forma que vai, com certeza, né, eu espero que eles tragam nos próximos episódios, a consequência que isso vai ter na vida dela, na vida sexual dela, porque no livro isso vem à tona. E falando, né, nessa questão de vida sexual, eu já vou aproveitar pra dizer uma coisa pra vocês, que a questão de vida sexual, de drogas, de alcoolismo, no livro me impactou muito, desde o começo, mais do que na série. Talvez eles peguem mais pesado nessa parte, nos próximos episódios, não sei. Eu espero que venha de uma outra forma, porque no livro isso é muito, assim, sabe, gente? Fica muito evidente, fica sendo frisado, fica todo momento falando sobre drogas, sobre alcoolismo, sobre problemas, né, com isso. Então foi uma das questões, assim, que, né, me levantou uma anteninha, e até mesmo a Daisy, né? Eu já tô pulando do primeiro episódio pros próximos episódios. Mas, enfim, a Daisy também, ela foi uma personagem que, nesse começo, ela me pareceu muito mais tranquila do que ela é contando a vida dela, o passado dela, no livro. Então eu esperava uma Daisy bem mais loucona, pode ser que as coisas comecem a ficar mais loucas nos próximos episódios, não sei. Mas eu esperava muito mais isso. Mas eu amei a Daisy, estou amando a Daisy. Até o Billy, que eu acho um ordinário. que na maioria da leitura eu achei ele um grande babaca, eu gostei bastante dele, gostei da Camila, gostei dos atores, dentro dos personagens, a gente amei, amei mesmo. Outra diferença que eu notei foi o Chucky, né, ele não foi pra guerra como no livro, ele entrou pra faculdade. E aí tem a questão do T6, eles não serem seis integrantes na banda. Na série, eles são seis, contando com a Camila, no caso, né, que tá ali toda hora, todo momento, filmando, tirando foto, tentando ajudar, alavancar o sucesso dos caras, ligando pra um, ligando pra outro. Eu achei isso interessante na série. E também, como eles conhecem a Karen, é bem diferente do livro também. No livro, a gente tem a Karen aí passando por um teste, mais ou menos isso. E aqui não, eles meio que se encontram por acaso, e aí o Graham já vai lá e se interessa nela, e etc e tal. De diferença, eu acho que eu não notei mais nenhuma assim, tão gritante, mas existem, né, várias diferenças. Ah, o jeito que a Camila e o Billy se conhecem é dentro de uma lavanderia na série, e no livro não é assim. Enfim, outra coisa que eu tô notando é que o Pete, acho que é o Pete o nome dele, ele tem uma queda pela Camila, e eu não me lembro disso rolar no livro, eu acho que não tinha nada disso no livro. A Camila é falada como, né, uma garota bonita, que todo mundo ficava de olho, mas eu acho que não tem esse rolê aí no livro, e eu tô achando que isso aí vai dar pano pra manga ainda na série. A forma como a Deise entra no T6, né, que também mudou um pouquinho, e eu não achei, ficou ruim, achei que ficou legal o jeito que ela entrou, né, e enfim, gente, ai, tô gostando, tô dando série, ai, só consegui falar nisso, mas enfim, vamos às cenas que eu, assim, exaltei, que eu amei demais, pra começar. A cena que depois que o Billy vê o pai dele, né, num baile que ele tava tocando, num casamento, não sei o que que era, e ele vai lá e se abraça com os meninos, e tipo, ele fala assim, vocês são minha família, vocês são meus irmãos, sabe, aquela cena, cara, eu passei tanto pano pro Billy naquela cena, como no livro não, sabe, e na série, cara, o Billy tá me fazendo amar, ele na série, eu sabia que o Sam ia fazer isso comigo, eu sabia. Enfim, né, tão passando pano total pro Billy da série. E aí, essa cena foi, essa cena foi uma das minhas, assim, queridinhas, que eu gostei bastante, tô gostando muito da relação da Simone, da Daisy, conforme ela está sendo colocada na série, porque eu senti que no livro, por mais que existe essa relação, não se aprofundou tanto, e eu gostei do jeito que ela foi explorada na série, apesar da gente saber que a Simone, ela vai pular fora por um tempo, ela não vai aparecer por um tempo, porque ela vai estar em Nova York. Pegando esse gancho aí, deixa eu mudar de assunto com vocês agora, porque eu preciso pegar o gancho e não esqueço, mas no livro, existe uma questão que fica meio nas entrelinhas, sobre a mulher, ela, como posso dizer, ela ser assediada nesse meio, e isso vem dos depoimentos da Daisy, e na série, eles colocam uma cena onde a Simone passa por isso, sabe, e eu achei interessante, eu espero que eles abordem mais disso, principalmente com a Daisy, porque nós sabemos que a Daisy acaba se deitando com alguns caras por conta disso, dessa questão aí, desse assédio que existe, e existe com mulheres, tanto na indústria musical, como em outro tipo de trabalho também, ainda existe, não como antes, nos anos 70, mas nós sabemos que existiu e que continua existindo, então eu espero que a série também aborde mais isso daí, e voltando ao assunto das minhas cenas queridinhas, cara, teve a cena onde a Daisy escreve uma música e o cara rouba a música dela e ele fica, sabe, em primeiro lugar nas paradas com a música dela, e aí depois ela encontra esse cara aí num evento, e cara, foi muito engraçada essa cena, eu simplesmente amei a Daisy cantando a música, enquanto o cara tava lá todo encharcado dentro da piscina, foi muito boa essa cena, simplesmente amei demais, ficou ótima, foi uma das minhas queridas também, isso sem falar na cena que ela tem aquela briga com o cara, porque o cara fala assim, Daisy, você é minha musa, ela fala, vai te catar, meu, eu não quero ser musa de ninguém não, eu sou uma artista, vê se a gente enxerga, e gente, a Daisy é tudo, e na série eu tô gostando bastante dessa Daisy, mas esperando ainda mais, viu, espero muito mais dessa Daisy ainda, não sei, né, se as minhas expectativas serão atendidas, mas apesar de estar gostando de tudo, eu ainda espero um pouco mais da série, principalmente porque eu sei que tem uma pegada aí mais pauleira, né, em vários assuntos que já estão sendo abordados ali, estou amando o Ted, o Ted é o produtor deles ali, estou amando, simplesmente amando também, sabe, o cara, ele é muito, tipo, meu, muito paizão mesmo, nós sabemos, o que acontece com o Ted durante a leitura, então, eu sei que vou sofrer, vou ficar chocada, vou provavelmente derramar algumas lágrimas quando isso acontecer, e eu acho que vai ser algo emocionante, assim, eu espero, por favor, Amazon, não me decepcione, já rolou também, né, a gravidez da Camila, o casamento, a gestação, a relação dela e do Billy como foi ficando nesse meio de tudo aí, nessa loucura, o Billy em reabilitação, já rolou tudo isso, acho que foi no segundo episódio, foi meio, sabe, mais ou menos, assim, o segundo episódio, eu só queria que a Deise chegasse pra banda logo, porque no livro é o que me fez, assim, amar o livro, foi o momento que a Deise começa a cantar junto com eles, e eu tava ansiosíssima pra essa parte, e essa parte aconteceu o quê? No terceiro episódio, Deise só me chega no terceiro episódio, junto com o T6, pra cantar, e eu já tô, sabe, pelo amor de Deus, vem os shows logo, porque eu preciso assistir os shows deles, né, e já rolou um clima, primeiro assim, ela e o Billy, né, dois cabeças, né, batendo um com o outro, apesar do Billy ser bem pior nessa questão, né, acho que a Deise, ela não é tão sem noção nessa parte, e já meio que já sentimos ali o clima na questão, na hora que ele liga pra Camila, pra falar, né, e ela fala assim, como que foi? E ele tipo assim, foi um pesadelo, e mano, a Deise foi muito gente boa com o cara, desde o começo, ele vinha com a pedrada, e ela falou assim, Billy, eu só ia falar que, eu amei sua música, aí ele vinha contra a pedrada, ela falou assim, mas Billy, eu só ia falar que eu, acho sua voz linda, então tipo assim, mano, eu já queria bater no Billy nesses momentos, sabe, tipo a Deise sendo mó gente boa com ele, e o cara sendo mó cuzão, então assim, Billy, né, mas enfim, gente, eu achei que não ficou muito evidente a questão assim, da Camila ser a inspiração do Billy pras músicas, né, pra essa primeira música mesmo que ele grava com a Deise, né, onde a Deise entra fazendo o dueto com ele, pra mim não ficou muito evidente, né, que a Camila, toda a volta dele pra casa, a relação dele com a filha, com a esposa, que inspirou ele, né, naquela, incompor aquela música, eu não senti muito isso, eu não tô sentindo na série, é, o Billy se inspirar na relação dele com a mulher dele, na vida deles, no amor deles, pra compor músicas, então não sei se isso vai ser mudado, se isso vai ser melhorado aí, né, adiante, se é coisa só da minha cabeça, da minha interpretação mesmo, mas eu não senti muito ainda, né, dele se inspirando nela, não sei se isso fica mais evidente mesmo nas próximas músicas, ou o que, já teve aquela questão toda, de tipo assim, o visual da Deise, né, tipo, meu, ela tá sem calça, ela tava só com uma camisa, assim, na hora que ela foi gravar, e isso era uma coisa que eles ficavam falando toda hora, né, ela sentia muito calor, e isso, e aquilo, só que no livro, ela é narrada, assim, com uma pessoa que andava descalça, sabe, então, eu esperava um pouquinho mais, desse figurino mais exagerado, nessas questões aí, não sei se eles ficarão, né, mais pra frente, ou não, eu não sei se a série, ela tá vindo com a Deise, assim, mais devagarzinho, pra depois vir a Deise, Deise mesmo, mas eu senti que já era pra Deise, tá, assim, usando as coisas, né, já bem loucona, já nessa fase, eu imaginei, né, não sei, mas pra mim já era, pra ela tá meio louca aí, né, de, tipo, drogas, álcool e tudo mais, não sei se eu que tô me apressando mesmo, passando, né, a carroça na frente dos bois, ou se realmente a série deu uma desacelerada aí, deu uma contida nessa questão, pra vir explodindo com isso depois, ou não vai vir, não sei, gente, não sei o que esperar dos três, dos próximos três episódios ainda, só sei que eu estou contente com tudo que eu vi, assim, não estou extremamente, né, igual tô falando pra vocês, tem coisinhas que eu gostaria que fosse mais, né, mas já estou contente, já estou muito feliz, já estou com, sabe, assim, realizada de ter esses três episódios, mas quero muito mais do que isso, e estou amando, estou ansiosíssima, com certeza as minhas sextas-feiras vão, né, ser focadas aí nos episódios, até terminar todos eles, e se vocês gostaram desse vídeo, eu posso voltar, sempre que sair novos episódios, pra gente papear, pra gente falar sobre a série aí, das nossas impressões, né, do que a gente sentiu falta, do que a gente gostou, do que a gente não gostou, do que a gente esperava mais, enfim, aproveita os comentários, gente, vem conversar comigo, porque, sabe aquele livro, aquela série, que te deixa assim, vamos conversar, como eu queria que meu marido lesse, pra conversar comigo, meus amigos próximos, mas não, ninguém leu, ninguém tá nem aí, eu tô tipo, meu Deus, eu preciso falar sobre isso, então, chega aí, deixa o seu comentário, desabafa, vamos conversar, sobre essa série, sobre essa leitura, que tá sendo tudo, pra mim, ultimamente, tava fazendo assim, muito querer ler, os outros livros da Taylor, que eu ainda não li, principalmente outro, que vai ganhar adaptação, que é aquele lá, onde o marido da mulher morre, depois ela descobre que ele tá vivo, e nisso ela já tá com o outro cara, enfim, preciso ler, porque eu preciso assistir, também, essa adaptação, enfim, gente, bora lá, bora conversar, me conta aí, o que que eu não falei, que vocês sentiram aí, durante a série, faltou coisa, tiraram coisa, adaptaram coisas, que eu não toquei, que não foram tão relevantes, assim, pra mim, me diga aí nos comentários, que eu quero saber, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero do fundo do meu coração, que vocês gostem do vídeo, clique no gostei, por favor, pra me ajudar, compartilha aí com seus amigos, que gostaram da série, que não gostaram também, querem falar sobre isso, quem leu, quem não leu, precisa ler, enfim, compartilha, manda no WhatsApp, nas redes sociais, e se inscreva aqui no canal, se você ainda não é um inscrito. Um super beijo, e a gente se vê então, no próximo vídeo. Tchau!